Cabelos fortes, longos, macios e brilhantes. Qual mulher não sonha em ter esse cabelo? Foi nesse desejo de alcançar este sonho que nasceu o Projeto Rapunzel. Isto mesmo, inspirado na princesa da Disney, Cabelo, a marca registrada e o principal cartão postal da mulher. Qual mulher que com o cabelo bonito, cuidado, hidratado, não se sente bem? E a parte do corpo que faz elevar a autoestima das mulheres e fazem definitivamente ver o poder que cada uma tem. Não importa se for cacheado, liso, ondulado, comprido ou curto. O que importa é cada uma se sentir bem e linda. E pensando em elevar este poder que as mulheres têm, Silvânia Feitosa criou o Projeto Rapunzel. Na história da Disney, a Rapunzel é uma menina de 18 anos que é conhecida por seus cabelos dourados, que chegam a medir 70 metros de comprimento. E na vida real, a cabeleleira conhecida como Rainha dos Megas dá vida a essa ficção com o projeto da princesa da Disney. Valdete dos Santos veio da cidade de Fortaleza dos Nogueiras, distante 96 quilômetros de Balsas, e é uma das participantes do projeto. E não nega a gratidão à profissional pelo acolhimento. Lembrando que o Projeto Rapunzel cuida de mulheres com câncer, alopécia e outros problemas capilares. Ajudamos não só mulheres que têm câncer, mas quem tem alopécia, quem tem tricotilomania, quem tem todos esses problemas, doenças capilares, tanto homens quanto mulheres, crianças, adolescentes. Muito obrigada, Silvana. Eu não sei como lhe agradecer. De coração, eu te agradeço tanto. Estamos aqui para se ajudar. Acredito que vai dar tudo certo. Todo procedimento e cuidado é feito de maneira minuciosa e profissional, para garantir que as mulheres saiam daqui se sentindo mais lindas e com autoestima elevada. O projeto já existe há muitos anos e veio ganhar destaque tem uns três anos. Ao todo, mais de 100 mulheres já foram arrumadas. A gente já atendeu várias mulheres aqui no nosso projeto Rapunzel. Esse projeto já existe há muitos anos, só que ele veio ganhar nome há uns dois anos para cá. Não posso ressaltar o nome, deixar de falar o nome da minha amiga Romaiara, a Roma Badeira, que foi ela que deu esse nome ao projeto, porque ela chegava aqui e falava assim, Silvana, sempre que eu venho, tu está ajudando alguém, isso tem que ser visto, isso tem que ser publicado. E eu nunca quis, né? Aí devido a ela, foi publicado e estamos aqui agora com essa força total. Sempre eu pedi assim, meu Deus do céu, um dia eu quero ver essa mulher, que eu sei que ela já ajudou muitas pessoas, né? Assim, como ela ajudou muito, ela pode me ajudar também, sabe? Acredito que ela vai poder me ajudar. E como todo mundo vê, né? Meu cabelo não parou de cair, continua. Terminei as sessões, só foram 10 sessões e não parou de cair, continua. Digo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí agora, nesse mês de março, é para mim ir. Eu falei, não vou mais, porque não vai adiantar. Não está adiantando, porque vai do meu psicólogo. E eu me sinto para baixo demais. Cada vez mais para baixo. Eles pedem para mim não ficar triste, para mim não chorar. Mas como é que eu vou me sentir forte? Eu não gosto nem quando as pessoas me encaram, assim, me olham. Eu me sinto muito mal. A rainha dos megas tem fabricação própria e viaja o mundo atrás de mais conhecimento. Lembrando que o projeto atualmente também precisa de doação. Devido a trabalhar já há mais de 20 anos nessa área da beleza, eu sei a dificuldade que há em algumas mulheres que não têm condições de se arrumar, né? Então isso é um pensamento muito grande, muito forte, na minha cabeça, em ajudar elas. Então, por isso, estou sempre buscando conhecimento, viajando para fora do Brasil, já viajei, buscando cursos, ideias, buscando tudo o que há de melhor para trazer para a nossa cidade de Balsas e poder ajudar essas mulheres com o... devolver o sorriso delas novamente, né? Que é o que estamos fazendo hoje também aqui no salão. Tem uma mulher que faz parte do projeto Rapunzel, ela é de Fortaleza dos Nogueiras. A gente já atendeu pessoas de São Luís, da Baixada, das Redondezas. A gente está sempre ajudando essas mulheres. Obrigada. Muito obrigado.